Tchau, Lundon, gente. Montes treinos, a gente não vai se vai, né? Porque? Bate o colo! Treinei bonito! Para ninguém esquecer, a última edição, a próxima, que será a sexta edição do Festival Pátio de Escola e de Natação, será no dia 15 de dezembro na Estação Conhecimento Seca. Dia 15 de dezembro na Estação Conhecimento Seca será realizado a sexta edição do Festival Pátio de Escola e de Natação.